De FPS né Fecha a porra da porra Aham, tiozinha Tiozinha importante, sai daí que eu vou coletar aí caramba Seu calça frouxa Eita, mataram E aí sobreviventes, beleza? HF aqui trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu vou mostrar pra vocês como tá rodando aí com FPS Boost Battlefield 4 Estou aqui jogando no First S Tem aí um incremento de 120 frames por segundo aí 120 FPS Está aqui pra vocês ali no canto direito da tela FPS Boost Ainda nem terminou de instalar Mas já instalou a campanha aqui Grande parte da campanha Dá pra gente jogar aqui um pouco Não sei se isso vai interferir Mas pra você que já me segue Meu muito obrigado Se esse é o seu primeiro vídeo Seja muito bem-vindo a casa é sua Deixa eu ir correndo daquela porrada no like Escreve no canal Deixa um comentário bonito Pra você ficar por dentro de vídeos novos todos os dias Bora pra gameplay aqui então Eu vou continuar na segunda missão já Porque a primeira missão Ela começa meio Meio devagar Essa segunda missão também Começa meio devagar Mas depois Tem um tiroteio bacana aí Acho melhor esse tiroteio aí Pra mostrar o jogo Como que ele tá rolando Do que a primeira missão Do que a primeira missão O almirante Shang não convenceu a poucos Que nós matamos O senhor Jane Se detonarem sua operação O Shang vai ter a desculpa De que precisa pra canalizar todo o ódio E o rancor Num alvo real Aí vai ser guerra Sua tarefa É tirar os vips das torres E o sãos e salvos O resgate será coordenado Isso aí Jogo de 2016 Aviso importante Aversão em português Eles fizeram com dois atores conhecidos O Dan Stubak E o André Ramiro André Ramiro é o O 02 lá do Do BOP O Trope de Vite lá Faz o Aspira lá O Drea Matias E o Dan Stubak É o que todo mundo Pensa que é o Tom Hanks Parece bastante com o Tom Hanks Falam que é o Tom Hanks brasileiro Primeira vez que eles trabalham Em dublagem de De jogos Calma aí Bora Bora Tem umas arminhas aqui Opa Não consigo pegar a arma Beleza Essa é uma MP5 né MP5 com mira Que porra é essa Lançador de coquetel Lançador de coquetel Leva a gente pro hotel Eu não tô vendo Inclusive tô no último andar Skybar Skybridge Sobe hein Skybar Sempre na porra do teto Vamos lá Jogo bem fluido aqui Tá bem melhor Rodando Ah sei Um boost De FPS né Fecha a porra da porra Que merda Acho que invadimos um pouco na China Grande um Metiu um tirombaço na cara do China ali Temos outra opção Que legal Que os caras te Te empurram aqui né Tá tudo limpo Airis Rec Vejam isso O que que você está esperando Achei de suprimento Eu não gosto dessa arma Vamos ver se Dá pra trocar aqui Por uma arminha Mais legal Assalto Skar H Atividade Ele é Tiro sem visar Tem essa outra aqui CS805 Eu sempre jogo desse cara H Mas Realmente eu não sei se Ela é tão melhor não Então eu vou fazer um teste Com essa aqui agora É Não sei se dá pra Ah Vamos lá Só pra gente ver Ela já tem uma mira aqui Já Já tá bom Vambora Vamos pro jogo Que é o que interessa Atirei na planta ali Achei que era uma Uma pessoa Uma planta Uma estátua Alguma coisa Vai subir por aqui Vai ver o que tem Aí na frente Eita Estamos na chinesada ali Jogando no campanha só Opa Tá vivo ainda Vamos tirar na cara Nossa Caramba Da onde esse cara surgiu Cadê minha galera Opa Pera aí Não tá tomando tiro aqui não Aí Esse doeu Se machucou Ficou sem visada aqui Matando o pessoal De boa Nossa Jogaram a granada Os caras estão com raiva de mim Querem me matar mesmo E aí Tchau 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 A sensibilidade da mira aqui eu ainda não ajustei ainda aqui pra mim, desculpa de eu ser ruim de mira não, porque é um pouco desculpa, nossa tem um cara aqui ó Ah sim Ai, eu vou dar uma granada em mim Ae, cheirou na cabeça, foi mais um Pacote de munição falando aqui de arma alguma coisa assim, mas vamos lá Não to muito ruim de munição, por caixa de dispositivo, C4 Por que que eu pego munição? Opa, peraí Eu gostei dessa arminha, tem uma cadência boa, vou continuar com ela Hum, eu peguei o C4 justamente que era pra... Rec, vigia as janelas e se prepara, você pegou alguma daquelas Claymore, Rec? Peguei, só não sei onde eu vou colocar, mano Imposição Nossa, flatbang aqui, ai, 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 ai Vou morrer Por que que eu fiz um tiro agora? Meu Deus Morre safado Morre safado Ae, tem de matar Não vai ficar muito bom Deixe eles terem atras E a gente acaba com eles Ei, eliminado o Punk Punk, clique aí Morre Nousssa Isso é ruim Despertando um ou outro aqui É tão ruim de mira assim Ui, mesmo Nossa, de novo esse negócio em mim Brincadeira Lá? E aí? Deu certo aí, mano? Morando demais com esse bagulho aí Aí, eu tô sem munição, caramba Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tira ninguém aí Nossa, tô vendo Tô vendo a luz, cara Só acaba depois que a gente mata todo mundo, né? Eu não vejo tanta diferença assim Do 60 frames pra 120 Se bem que Vou mostrar aqui pra vocês Tô rodando a 120 As configurações aqui, ó 1440p, 120 frames Então E minha placa tem Captura Tô gravando aqui 1080p 120 120 fps Como tá saindo o vídeo Aí já não sei Vou saber Back Eita, o que que foi isso? Ah, fiz grama Uns negócio aqui, hein Minha, nossa Gostos litros? 38 É o nosso quarto Ah, merda Eita, porra Tem ninguém vivo lá Vocês estão atrasados Não leva tempo pra atirar por uma equipe de busca ou subir no prédio Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer, é convicto Porque é preciso de nós Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua Vem aqui Hum, tiozinho Fica atender Esses são os vips A chinesa Tiozinho, mas não tira ainda Eu venho É simplesmente perfeito Quem são os vips? Eles são gente muito importante É mulher e maria Não te chamam de sal É antigo esse jogo Sou a Hanna Esse é o meu marido Obrigada por vir Desculpa, senhor Senhora Você só fala a minha língua? Você está bem? Consegue andar? O meu marido está ferido Precisa descansar Negativo, sem descanso E helicópteros no telhado Saindo já Aí nós subimos Então vambora Pode ficar Eu sei pilotar Queira ou não queira O plano é esse Tem outra opção, sargento? Vamos roubar um helicóptero agora Acabou aí Meu marido precisa de cuidados Toda essa violência Onde isso vai chegar, sargento? Não foi isso Que bom que você veio, sargento Estou muito feliz por você estar aqui É, obrigado Eu também Estou felizão Vai Estou felizão de estar aqui Que arma é essa aqui? Fica junto Vamos lá, hacker Ahn Sei lá Vem pra lá Vambora Vambora Firme no telhado As falhas gráficas E uns artefatos estranhos Ali atrás Yeah Vamos lá Tem que chegar Caramba Passei pelos caras ali A jogo antiga, né Os caras são durão Entregente artificial Fazer que não existe É uma coisa programada E acabou Esse programa A movimentação é aqui E ali Igual filme É só ficar Eles fazem a marcação Para os atores parar Para a câmera pegar, né É só ficar aqui Ali E ali E acabou Eita Toma aí, caramba Então, toma Tirinho na cabeça Só que Acho que não era Para eu ter feito isso Não, era para Aí, ó Bisvô tático Eita Eu não consigo mirar Esses filhos da puta Ai Pera aí Que eu morro Pera aí Um pouquinho Que eu vou morrer Foi o cara aqui Eita Tá vendo Por que eu não posso jogar Multiplayer Jogar Multiplayer É só me laço Vai ter um cara Aqui na parede Aqui também Aí, aí, aí Eita Eu vim Tem uma granada Jogar ali Ixi, eu ia morrer agora Headshot De novo Caramba Os caras que atacaram Esses flashbangs Do caramba Eita Granada ali também Deve me correr para trás Senão agora eu tinha ido Um cara de 12 ali, ó Me matou também Porque Deus não tira Olha o seu cara Seu correndo aqui Tipo, ah Vocês são de nada Seus bunda amada Seu correndo Ele mudou a volta Vocês não me pegam Aí, deixa eu dar uma recarregadinha aqui Hum, bota Levanta um pouco Isso Opa Peraí, peraí Ah, esse negocinho Vai te proteger aí De uma do... Ah, o cara tava ali Olhando Oi, eu tô aqui, hein Ai, eu vou ganhar nada ainda Safado Antes de morrer Aham, tiozinho Tiozinho Importante Sai daí Que eu vou colotar aí Caramba Seu galça frouxo Eita Mataram o marido amanhã Eita Foi um sniper ainda, hein Ai, bicho Nossa Acertaram a gente aqui, bicho Acertaram a gente aqui Pegar uma munição Conseguindo Não enxergar nada Esperto com as granadas Tô jogando esse flashbang toda hora, mano Esse cara é chato Com esses flashbang, velho Opa Morre aí Faz favor Tira na cabeça Vamos de tira na cabeça Tem um cara ali Acertei ele Bem de longe ali, mas Menino eliminado Deixa eu deitar um pouquinho aqui Que coisa tá feia Mas mesmo assim não vai dar não Isso é doido, rapaz Pegar uma Pegar uma Meu Deus, também estou no lugar bom, né? Valeu, falou, vou ficando por aqui, já deu pra vocês verem como é que funciona o jogo aí, rodando a 120 FPS, com FPS boost, ficou bem mais legal, eu vou ficando por aqui, mas eu vou apresentando mais um vídeo pra vocês, falou, fui, tchau. Eu também, eu também, eu também.